E aí galera, bem-vindo ao meu vídeo com a minha voz Então hoje eu estou aqui jogando Clash Foi muito tempo, faz tipo Só um mês que eu comecei a jogar esse jogo E vamos lá vai Então eu vou fazer uma batalha Ah vai tomar bunda com internet da porra Mas eu quero ir por causa da internet que eu fico puto Começando então, já jogou que eu não Vou jogar o bebê da garota Ele vai jogar a carta Vamos jogar o bebê da garota Vamos jogar o bebê da garota Vamos jogar o bebê da garota Se vocês quiserem mais vídeos de... Se vocês quiserem mais vídeos... Porra Vamos jogar o bebê da garota Se vocês quiserem mais vídeos da garota Deixem cinco likes Vamos jogar o bebê da garota Eu já tô jogando aparelho, igual a mão Ai eu jogo o balão aqui lustro E deixe o Mas eu fico Não quero ir na garota Eu jogo as garota 5 likes Só bate Vou pegar uma torre Vou pegar uma torre Vai rápido, bucha, bucha Nem para cima Vou pegar uma torre Vou pegar duas torres O dedo vai dar Isso aqui pode ajudar O dedo vai dar O dedo vai dar O dedo vai dar O gigante aqui pode vir Vai O dedo Não está fazendo de veneno Vai, vai, vai O dedo O dedo vai dar O dedo vai dar Só que vou levar torre O dedo vai dar Vamos passar tá rodado de nada jogou aqui e jogou aqui já levou uma torre e saiu coitado do cara não tá saindo do gol não tome não sou muito sei lá sou muito muito cagadinho pegar o balão aqui pra jogar não precisa de fogo mais não acho que é só né ai tem um vai tomar uma bunda ponto já levou levou mais um torre vamos levar a última partida você que joga crash já volta meu deus eu não compartilho eu voltei boa sorte sofado o que é que aconteça ali já levou uma torre vamos ganhar do sapatinho vou ficar aqui se eu jogar vou jogar esse vou jogar eita porra galera não me engano aqui né parece que a coisa de atualização do meu Moto G é foda tem que ficar fazendo senha por isso que eu me chamou não mais uma partida porque aquela não valeu tá ele bateu bom boa sorte jogadinho tá joga o balão aqui gigante aqui ah tem da porra não não tá funcionando como assim não 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 nossa eu vou pôr tudo não olha que negra porra não vai 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 de novo não não valeu não valeu gente aconteceu de novo isso mas foi agora foi até negra não foi não foi mas vamos copinho tá bom morro vocês sim vai falar não dá um bom só de não 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 agora vamos jogar o balão eu não quem não ia usar balão quem não ia usar balão E fala que eu não ia usar balão, o balão é tipo, é ótimo, é tudo caramba, tá aí os dias tem de vida, mas são fracos. Vamos tentar até o dez e o estupadouca touchdown volto pro pai e vou levantar na cura também Espero que eu ganhe uma lenda Nossa, agora eu tô vivo A coisa não deu nenhum dano A gente pega aqui Corre Só um Nossa, nunca tinha que ver Não vai ser difícil Não vai ser difícil Não vai ser difícil Leva uma corretinha Me dá porra Eu jogo isso daqui Depois eu jogo isso aqui Depois eu jogo o dragão Meu Deus, eu não vou destruir esse torre nunca Porra Porra Não Já o grupo aqui Estão eles Bebê Então eu aprendi duas Duas Não valeu Tá Tá Vai ficando por aqui Se inscrever no canal Pode ajudar Se inscrever no canal Dá um like no vídeo Cinco likes E Aí eu faço outro vídeo Cinco Olha olha E O que que eu ia falar? Se vocês quiserem eu crie um clã Aí vai um clã de tipo Eu e vocês Meus inscritos Então Valeu Tchau Tchau